Nós já falamos várias vezes nos outros vídeos sobre a importância da motivação durante o estudo dos alunos. E também comentamos que a autoestima, ou seja, a maneira como o estudante percebe as suas próprias capacidades, vai influenciar também no quão motivado ele vai estar. Hoje, nós vamos falar sobre quais fatores estão envolvidos na autoestima dos alunos e vamos discutir o que a gente pode fazer para melhorar a percepção que eles têm deles mesmos. Se você assistiu o nosso vídeo sobre motivação, talvez você se lembre daquilo que chamamos de efeito pigmalião, que é aquela tendência que pais e professores têm de favorecer aqueles alunos que eles acreditam ter maior potencial. Isso acontece porque quando os educadores imaginam que uma criança é mais inteligente, mais dedicada, eles tendem a dar mais atenção e a incentivá-la mais. E isso, obviamente, tem um impacto positivo a longo prazo. Porém, nós não comentamos naquele vídeo sobre o chamado efeito antipigmalião, que acontece quando professores têm expectativas negativas sobre alguns alunos. E isso faz com que certos alunos recebam menos atenção e mais coerção. Talvez você já tenha imaginado como que esses efeitos têm uma característica de se autoalimentar. Porque veja bem, se um professor acredita que um aluno tem potencial, ele dá mais atenção e apoio. E isso faz com que o aluno também tenha o melhor desempenho. E isso acaba reforçando a crença do professor de que aquele é um bom estudante. E por isso, ele continua fornecendo ao aprendiz uma atenção diferenciada. E a mesma coisa acontece com o efeito antipigmalião. Uma professora que acredita que o aluno não tem boas chances de passar de ano, vai acabar dando pouco incentivo a esse estudante. E como consequência, o aluno tende a aprender menos e, possivelmente, vai ter resultados muito abaixo da média. O que faz com que a professora acabe acreditando que ela estava certa o tempo todo. Ou seja, quando a gente fala de motivação e autoestima dos alunos, nós somos obrigados a prestar atenção nesses comportamentos. Os professores podem fazer isso de maneira não consciente e, talvez, até de formas bem sutis. E por isso, eles devem cultivar o hábito de se monitorarem. Além, é claro, de valorizar qualquer aluno que mostre um interesse no aprendizado. Mas é claro que a autoestima do aluno não é feita só das expectativas que os professores têm dele. Há também uma percepção de suas próprias capacidades para lidarem com os problemas propostos na sala de aula. Se o aluno percebe que não tem capacidade para aprender o que está sendo ensinado na sala de aula, por aquilo ser algo mais difícil, ele certamente vai se perceber como alguém incapaz. Isso acaba resultando na desmotivação. Por isso que se fala que deve haver uma aprendizagem que minimize os erros dos alunos e na qual os desafios cresçam gradualmente. Assim, o estudante percebe que suas capacidades estão de acordo com a demanda escolar. E é lógico que, às vezes, um conteúdo mais complexo pode dificultar o avanço dos alunos. Mas é sempre necessário começar pelo básico e mostrar aos alunos que eles conseguem lidar com aquilo. Essa é uma estratégia muito melhor do que dar todo o conteúdo complexo de uma vez, esperando que os alunos assimilem o sentido completo. Nós chamamos a auto-percepção da nossa capacidade de auto-eficácia. E o melhor caminho para desenvolvermos a auto-eficácia dos alunos é através de experiências graduais de sucesso. Mas a gente também pode pensar no caso oposto. Se o aluno percebe os problemas como fáceis demais, a escola ou a faculdade não vão ser encarados de forma séria. Vai ser aquele aluno que falta na aula, que dá pouca atenção às atividades, que termina tudo rapidinho e depois fica conversando com os alunos que ainda não terminaram na mesma velocidade que ele. E aqui a gente está entrando num outro assunto, que também está muito associado à auto-estima e motivação dos alunos. As diferenças individuais. Não dá pra gente negar que os estudantes são diferentes entre si, tanto em questões de habilidades cognitivas como em questões de personalidade. O exemplo que acabamos de dar demonstra que temos que considerar a variação das habilidades cognitivas pra termos um interesse genuíno nos espaços educacionais. O aluno que tem um grande conhecimento de mundo, que raciocina rápido e que faz deduções de forma mais certeira, certamente vai aprender numa velocidade maior. A grande questão que a gente se depara quando falamos de sala de aula é que nem todos os alunos vão ser desse jeito. Nós teremos alunos que aprendem muito rapidamente, mas também teremos aprendizes mais lentos. E também teremos os estudantes com uma capacidade de aprendizado no meio entre os dois. E a pergunta que fica é, como que a gente pode lidar com todas essas diferenças? Olha, infelizmente nós não temos uma boa resposta. O ideal seria que o professor conseguisse ajustar os desafios de acordo com a demanda cognitiva de cada aluno. Mas é claro que isso é impraticável na educação brasileira, com salas que às vezes têm mais de 30 alunos. Mas o que fazer então? Já foi proposto que os alunos sejam separados para o desempenho, para que o currículo seja mais adequado. No entanto, essa ideia recebe fortes críticas, que apontam que isso pode gerar um senso de hierarquia entre os alunos, com os de maior desempenho e mantendo mais prestígio na escola. Além disso, também foi apontado que isso reduz o convívio com as diferenças, algo natural na sociedade e nos contextos de trabalho. Nós não estamos aqui para fornecer uma resposta direta, mas certamente no modelo educacional que a gente tem hoje, a gente está muito longe do ideal. Mas vamos lá. Continuando a falar das diferenças individuais, mas agora pensando no temperamento e na personalidade. Da mesma forma que os alunos que tiram melhores notas tendem a receber mais atenção dos professores, os estudantes mais extrovertidos e mais participativos são normalmente mais incentivados a participarem das atividades e das discussões, já que eles têm uma tendência de se pronunciarem de forma natural. É claro que o professor deve respeitar os limites de cada aluno, mas a presença dos alunos mais introvertidos significa que o professor deve fornecer um apoio extra e mais incentivo para eles também participarem. E essa não é uma única característica que vai variar entre os alunos. Algo marcante para os professores são os alunos mais impulsivos e enérgicos. São aqueles que percebem o estudo como algo muito desconfortável por não trazerem nenhuma vantagem imediata. Então eles recorrem à bagunça, à distração. O problema dos alunos impulsivos é que eles são alvo da atenção dos professores, principalmente quando se desviam do que precisa ser feito. Porém, quando o professor para a aula para repreender o aluno, esperando, é claro, que ele se comporte, na verdade, ele pode estar gerando o efeito oposto. Se você assistiu o vídeo em que falamos sobre como funciona o reforço e a punição do comportamento, você vai se lembrar que não temos como falar que todos os alunos vão interpretar uma situação da mesma forma. Então chamar a atenção pode ser realmente uma punição para alguns alunos, porque diminui a probabilidade que o aluno faça bagunça de novo. Porém, alguns estudantes, principalmente os mais impulsivos, podem interpretar essa chamada de atenção como um reforço, porque de alguma maneira ele se tornou o centro das atenções. E às vezes, o único momento em que o professor dirige a palavra a ele é porque ele está fazendo o tempo da aula se tornar o momento de um professor reclamar das atitudes dele. Apesar de ser algo negativo, ao menos ele está conseguindo deixar de fazer a atividade que tem que ser feita. Se for um caso extremo, pode ser que essa criança sofra do TDAH. Aliás, a gente tem um episódio só de TDAH aqui no canal. E sendo assim, esse aluno precisa de acompanhamento profissional especializado para poder lidar com o comportamento. Mas, de qualquer forma, o melhor que os professores podem fazer é não apenas punir o comportamento inadequado, mas também elogiar o comportamento adequado. Se o aluno que agita a aula para ganhar a atenção do professor foi elogiado por se comportar bem em determinado dia, é mais provável que ele se comporte bem também no dia seguinte. Essa técnica, aos poucos, permite mudar o comportamento dos alunos na sala de aula. Ou seja, nós podemos perceber que muitas são as variáveis por trás da autoestima e da auto-eficácia e da motivação dos alunos. Mas, por sorte, várias dessas variáveis podem ser controladas pelos pais e professores, que vão se beneficiar, e muito, dessa aproximação com os achados da psicologia. Inclusive, vale lembrar que essa série Pedagogia do Fracasso é baseada no livro de mesmo nome que foi escrito pelos pesquisadores Henrique Simplicio e Vitor Haas. E se você quiser comprar o livro, ajuda os autores aí, né? Clica aí no link da descrição. E se você quiser sugerir outros temas aqui no canal, deixa seu comentário. E para assistir a mais vídeos como esse, tá gostando desses vídeos, né? Já ativa o sininho, se inscreva, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho